oi pessoal estou aqui agora com essa otocídio e vou plantar ela no toque de badeira aqui ó eu já coloquei aqui ó embaixo a torta que eu falo que é essa aqui ó é a casca do ovo seca triturada a casca da banana seca e triturada o café seco e a casca da banana também seca e triturada e a semente quer dizer da abóbora seca e triturada aí eu já coloquei ela aqui embaixo ó eu vou jogar a água aqui água enraizadora e agora a gente vai colocar ela aqui apesar que eu estou achando ele tão pequeno né mas acho que dá pra ficar os dias preso aqui aí aqui agora vou amarrar amarrar com a barbante porque o barbante ele você vai regando ele vai ele vai como se diz vai quando ela pegar ele já está todo apodrecido então não tem problema de estragar ela aqui vamos ver como é que vai ficar e aqui ela está amarrada aqui assim aí vamos amarrar essas raízes eu não vou cortar porque a planta se a raiz está boa é ela ela respira é pela raiz pessoal e os nutrientes também é pela raiz então aqui vou passar aqui por dentro e eu vou agarrar aqui atrás e a tesoura de mil deve ser os filhos abençoado deve ter pegado é assim aí some e é isso aí olha tanto que fica linda olha só e tá prontinho agora é só regar e cuidar dela direitinho e esperar ela soltar novas novas mudas fácil né pessoal e rapidão então é isso aí pessoal assista os vídeos curte tá bom é compartilha você está vendo tá assistindo os vídeos aí se inscreva no meu canal também tá pessoal e aperta aquele sininho lá que aquele sininho que que acontece todos os vídeos novos todas as novidades e vocês vocês são primeiros a aparecer lá pra vocês tá bom então é isso tá gente muito obrigada e fique com deus tá beijo